Vários papelotes de crack, cocaína e trouxas de maconha. Mais uma vez a força tática e motopatrulhamento da PM estiveram nesta casa, no bairro Vista Alegre, e encontraram drogas. A moradora da casa, identificada como Gerlani, já havia sido flagrada com entorpecentes há menos de um mês. Em liberdade, ela voltou à prática. Já coincida da gente, de tal maneira que estamos combatendo um crime primário daqui advém muitos outros crimes, que inclusive temos combatido aqui, que é o furto aqui em nossa cidade. A gente tem visto que grande parte dessa população carcerária aqui de Piripiri, população de presos aqui de Piripiri, eles geralmente fazem esses assaltos para terem dinheiro para muitas vezes sustentarem seus vícios. E aqui a gente pode ver, estamos praticamente apreendendo cerca de 48 pedras de crack, cerca de 20 gramas de cocaína, mais 10 papelotes de maconha, dentre produtos que foram furtados e aquelas pessoas vêm para cá sustentar seu vício, pagam por meio de produtos roubados. Junto com a suspeita, a polícia militar ainda conduziu à delegacia mais quatro pessoas que estavam na casa, que a princípio são consideradas usuárias. Já aprendemos, inclusive, quatro elementos conhecidos da gente aqui também, e a gente quer realmente combater, mas precisamos que cada instituição também faça a sua parte, a fim de que nós possamos trazer a tranquilidade pública que a comunidade piripiriense sempre almeja. Aplausos 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 Aplausos